Música Olá, eu sou o professor Roberto Martins, faixa preta, quarto danço de palco do Eu pratico cipalque há 33 anos, há 21 anos eu ministro aulas como faixa preta Cipalque é uma arte marcial de origem coreana, originária da Coreia do Sul Música Eu tive contato pela primeira vez com a arte marcial cipalque aos 10 anos de idade E eu me sinto privilegiado, porque com cipalque eu consigo botar em prática o ditado latino de mente sã, corpo sã Música Música Sou o Sabão Douglas Ribeiro, faixa preta de cipalque do Para quem não sabe Sabão, é professor em sul-coreano, sou faixa preta há 3 anos Cipalque só tem a somar na minha vida Música Além de todo o benefício, autoconfiança, autocontrole, condicionamento físico Cipalque proporciona ao praticante uma chance de defesa Trabalhando com questões do dia-a-dia, por exemplo, se alguém me agarra por trás, segurando as mãos Isso pra mim é a maior vantagem Cipalque proporciona a nós e aos alunos uma visão amadurecida da vida lá fora Música O cipalque é uma arte marcial das mais completas que existem Você vai trabalhar socos, putos, joelhos, cotovelo, torção, queda Ataca muito os olhos, garganta, genital E eu digo sempre que cipalque é uma arte marcial para a mulher Por causa da facilidade de defesa pessoal, entendeu? Da defesa pessoal de uma situação real Você vai trabalhar Ilse Derione, que é a luta de um passo Trabalhar Ossinsu, que vai fazer a defesa pessoal também Além da defesa pessoal, cipalque também é muito importante como um exercício em si Só esse ano eu emagreci 20 quilos com a arte marcial cipalque E sem contar as amizades Aqui eu me sinto muito bem Porque não sei qual é a magia da arte, mas só atrai pessoas de coração bom A partir da parte atleta você vai praticar faca, bastão curto, bastão longo, espada, lança E mais 11 armas diferentes E nós convidamos todos que tenham interesse em conhecer uma arte marcial completa Cipalque é para todas as idades, para todos os gêneros Cada um pode trabalhar dentro do seu condicionamento físico A evolução é gradativa Então, todos que querem conhecer aí Fiquem à vontade para vir até a rua Orlando Brugim, número 741 Conversa com o Sabão Roberto E agenda uma aula experimental E esta série tem mais charger da questão, e também tem mais explotar E autable fala E ce atual E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri